Um bom dia para você e um bom dia. A Cajepa pretende reajustar a tarifa cobrada para os usuários. O anúncio deve ser feito através de uma audiência pública. Oi, Fábio. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham no Tambal Notícias, primeira edição. Olha, a Cajepa anunciou através do Diário Oficial da Paraíba, dessa quarta-feira, que irá realizar uma audiência pública. Essa audiência pública está marcada para o dia 18 de janeiro, às duas horas da tarde, no auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, o SINEP, que fica no bairro de Jaguaribe. Essa audiência pública tem como objetivo dar conhecimento e fundamentar o reajuste das tarifas de abastecimento de água e também de esgotamento sanitário nos municípios em que a Cajepa é responsável pela operação desses sistemas. Os interessados em participar dessa audiência pública precisam se inscrever até 48 horas antes do início do evento. Essa inscrição pode ser feita através do e-mail audiência pública arroba cajepa.pb.gov.br ou ainda através do telefone 3218-1309 Isso a partir das 8 horas da manhã até às 11 horas e depois das 2 horas da tarde até às 5 horas de segunda à sexta-feira. Lembrando que a audiência pública vai acontecer no dia 18 de janeiro às 2 horas da tarde e quem quiser participar precisa se inscrever 48 horas antes do evento acontecer. Fábio Vanessa, o máximo de pessoas possíveis que puderem se inscrever melhor para a gente acompanhar de perto e saber quais são os parâmetros para o reajuste, tá bom? Olha o...